Manhuaçu está em alerta amarelo, segundo o Inmet e conforme o Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, não se descarta a ocorrência de deslizamentos e inundações de áreas mais baixas próximas ao rio devido à chuva acumulada nos últimos dias e a previsão é de continuidade, viu? A Defesa Civil orienta a população que esteja sempre atenta. Em caso de emergência, acione os bombeiros pelo 193 e também a população pode receber alertas da Defesa Civil. É só enviar o número do CEP da sua residência, você que é de Manhuaçu, enviar o número do CEP da residência para mensagem de texto 4199. Bombeiros 193, mensagens de texto 4199.